Roda cultural, batalha do tempo, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, porra, batalha do tempo, o que vocês querem ver? Jogue! Cadê a rapaziada que tava aqui na primeira fase, rapaziada? Vamos colar, vem que vem, canto! Rô, 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 rô! Vem que vem, vem que vem, licença pra chegar, a zona norte tá na fase de ateia, aí? Aí tá ligado meu parceiro, não é papo de artista, mas não vou te falar o meu ponto de vista Na minha época eu era mais terrorista, quem ganhava era MC e não o humorista Por isso meu parceiro, meu detalhe é o papo reto, eu chego em identifica e te falo o meu dialeto Pra bater de frente comigo tem que ser concreto, porque eu vou te furar, não adianta tu ser prego Tu vai entendendo na moral que é a levada, é flow, conteúdo e a rima engatilhada Não adianta vir de gracinha e decorada, que só com a minha mente eu te deixo de amar lavada Tu vai entendendo no outro, eu caio só freestyle, por isso é emoção enquanto eu animo o baile O que é que vocês querem ver? Progues! O que é que vocês querem ver? Sua esplana! O que é que vocês querem ver? Sua esplana! 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 Ae, ae, antes de começar tinha o Alfa e o Beta e tinha o Lodeca com bigodinho igual uma asa delta Ae, parceiro, quer gastar eu te gasto? Eu chego no pistário e eu sempre sou nevasto Falou de autista na pista, renascentista, meu mano, faço o meu som e por favor assista Bargulho é diferente, mano, você é imbecil O público que me critica é o público que me dá mais rios Pra você ver, o rei tu vai pra puta que pariu Ae, parceiro, vai pra casa do anil Porque o seu bigode é igual o chocalho Ae, Lodeca, vou te mandar parir pra casa do seu rio Segundo, mais quarenta e cinco do seu time Ae, 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 ae O beat foi rápido, te incomoda O beat foi trinta segundos, igual o Lodeca na foda Ae, parceiro, é sem caô É igual o Lodeca na hora da cama e a novinha reclamou Ae, parceiro, é verso é na telha Ae, me explica porque tem um cu na sua orelha Ae, ae, é igualzinho o cu, bagulho é diferente Ae, é Jedi, igualzinho o Subumabu Ae, parceiro, chego gastar Jedi Porque na minha frente mando um Lodeca cai Ae, parceiro, comigo cê não se mete Ae, Doug Funny, vai encontrar a parte maionese Ae, porque você é igual Eu chego no fintelho, meu parceiro Sempre no fundamental Ae, meu mano, eu não me engano A ferradura do pica-pau, o famoso do pé de pano Vem que vem, rapaziada, levanta a mão geral aqui, ó Sente o clima, vem que vem Escorar aproximado Esporar.. 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 emasia Ae.. 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 aee..i.. ae.. aeee de cu na orelha, por isso quem dispara, pior é o aldinho que tem o cu na cara, como quer me gastar com essa farsa destruida, tu ta ligado que eu te destruo na batida, 5 segundos na foda, você ta mentindo por isso que te incomoda, por isso o Lodeca e maia é verdadeiro, o publico te da viz, bota no cu eu quero dinheiro, ver se vai ter ver o melhor é o copo reto, aqui eu chego e vou falando que eu sou concreto, ta ligado meu parceiro eu falo pra tu, 30 segundos nem eu na foda, tua mina fazia tu gozar pelo o cu, Eldinho, Lodeca, Lodeca, Eldinho, barulho que nessa batalha, procurou a rir o pro estado do meu nome do Lodeca, em fim Eldinho, Eldinho, Lodeca, barulho que no meu terceiro aí família, o mic 1 ta mais baixo que o outro ta meio ruim, preferem revesar ou 45? Então família, 45 ou só Guado 4x4 revesando? para revezar o mic 4x4 que terminou o começo, 1 minutinho e meio vem que vem rapaziada vem! 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 Ei, ei, vocês pediram um terceiro, tá ligado? Porque vocês querem ver esse cuzão se esquartejado E você tá ligado que vai ser isso que vai acontecer Tu não vai conseguir sobreviver Então esquarteja minha mente que eu espalho pela praça e se budi Exemplo igual os tiradentes Aí parceiro, você se me consente e sente por potento que você é um demente Fala de tiradente menor, fala com Deus Fala de tiradente, vou fazer tu engolir os teus Vê se vai entendendo essa parada É que o futeu conteúdo que tu velada é de levada Para, você se toca, não engolhe o tente e o seu cu que é um fudir Aparar a piroca Aí parceiro, a mulher sem combate A mulher diferente e você tem fudido pra combate Aí, quem é? É um idiota Fala de viz, mata o pendrive no cu e faz da onde de piroca Vê se vai entender na minha nota, já que você é levo Tá ligado que eu cumpro o dialeto É o de um rima pra caralho Bota uma caneta no seu cu e escreve carta pro caralho Aí parceiro Vai tomando aqui Aí, aí Aí, aí Fala de esplana Eu vou te esplanar aqui na praça Para o estudo da teu cu Era a entrada para a Nárnia Como que eu vou entender Que o dialeto tá ligado que teu cu É o buraco do universo Para, você se toca A nave entra no seu cu e virou um buraco de minhoca Aí, pra você ver Astrologia Eu tento com a dica em uma equipa Aí, na moral Eu vou te ganhar e vou firmar teu prêmio E é o teu cu que foi estudar e virou vão câncer Vê se vai entender na minha nota, já que é um absurdo Tá ligado que é um buraco mais profundo Eu não vou falar do tamanho do seu cu O formato do seu cu é tem que tema do Goku E aí Aí, vocês que viram no terceiro É o Rádio Bagulho Zé Drago Parulho no terceiro Rádio Pô Se direita, vamos embora Então, Lodeca, Eldinho, Eldinho, Lodeca Parulho que era o terceiro Rádio que foi reajustado Parulho Lodeca Lodeca Eldinho Eldinho Para a próxima Aí, adquira as palmas Adquira as palmas E o Rádio J Eu vou te dar por aqui Já fiz o seu nome aqui É o aniversário do promotor